Casacos da Santa Córgia já tá rolando. Isso, o Davi me falou hoje de manhã. Eu vi no site, viu Caio? E perguntou, pai, escuta, eu não pude assistir o Papo de Graça ontem porque eu tava na rua trabalhando. Como é que foi? Vocês deram uma forcinha na Santa Córgia? Então tá, pro Davi ficar feliz, tá aqui. Aí demos, meu filho. Tá aqui, Davi, ó. A Santa Córgia aí pra você, ó. Hum. Santa Córgia.com.br. Legal. Ó os casacos, bonitos, né Caio? Eu tô usando direto. O marrom já tá tirando onda. É, tá, é. Antes de ter saído, ele já tinha ganhado, viu? Ele já tinha. Antes de ser, o marrom já era. Já era. É, o marrom e Renata. E tem vários vindo por aí. É. Eu espero que você chegue lá o quanto antes e pegue o seu. Nesse inverno, deixa a Santa Córgia te vestir nesse inverno. Que a Santa Córgia te ameaça nesse inverno. Que tudo mais vá pro inferno. Exato. Que não existe. Exatamente. Em Cristo Jesus, a gente passou da morte pra Deus. Amém, Caio. Amém. Então, vamos nos vestir com essa esperança.